A paz de Deus, irmãos e irmãs presentes aqui no canal CCB Inus Oficial. Espero que vocês estejam bem assim como eu estou, graças a Deus. Na narrativa e reflexão de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Sodoma e Gomorra. A história e seus ecos na sociedade moderna. Irmãos, a narrativa de Sodoma e Gomorra encontra-se em Gênesis capítulo 18 e 19. É uma das histórias mais impactantes e sombrias da Bíblia. Essas cidades se tornam sinônimas de decadência moral e de punição divina. Representando a destruição que vem quando a corrupção e o pecado alcançam seu álpice. Mas além de ser uma história de julgamento, a queda de Sodoma e Gomorra serve como alerta e um convite para a introspecção e arrependimento. Mais detalhado um pouco, falando sobre a decadência de Sodoma e Gomorra. Vamos lá, irmãos. Acompanhem comigo. Sodoma e Gomorra, o que que eram? Eram cidades prósperas. Ou seja, eram grandes cidades localizadas na planície fértil, próximo ao mar morto. No entanto, apesar da sua riqueza material, as cidades estavam mergulhadas em profunda depravação moral. A Bíblia descreve que o pecado dessas cidades era muito grave. Como descreve em Gênesis capítulo 18, versículo 20, envolvendo práticas como violência, opressão e promiscuidade desenfreada. Presta atenção nessa palavra aí. Depois você procura o que é. A perversidade era tão grande que o clamor contra as cidades chegou até os céus. Deus, na sua justiça, decidiu verificar pessoalmente a condição dessas cidades. Como assim, Alexandre? Deus enviou dois anjos que chegaram a Sodoma e foram recebidos na casa de Ló, sobrinho de Abraão. Irmãos, no entanto, os homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues para que eles pudessem abusar deles, demonstrando a extensão da depravação e a falta de hospitalidade que permeava a cidade de Sodoma. Irmãos, apesar das tentativas de Ló para proteger os anjos, a multidão estava determinada a cometer sua abominação. Foi então que os anjos intervieram, cegando os agressores e anunciando a iminente destruição da cidade. Irmãos, vocês têm noção disso? Eles ordenaram que Ló e sua família fugissem imediatamente, sem olhar para trás, pois a cidade seria consumida pelo julgamento divino. Irmãos, na manhã seguinte, enquanto Ló e sua família corriam para salvar suas vidas, Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades. destruindo suas riquezas e todos que nela viviam. Mas, irmãos, a esposa de Ló, desobedecendo a ordem do anjo, ela olhou para trás e foi transformada em quê? É uma estátua de sal, simbolizando a severidade do julgamento e a necessidade de obediência completa a Deus. Quando Deus fala, é assim, tem que ser da jeito que Deus fala. Se desviar, tem que dar o jeitinho ali, acontece o que aconteceu. Vamos então, irmãos, para uma reflexão. O eco de Sodoma e Gomorra nos dias atuais. O que isso pode nos ajudar aqui nessa reflexão? A história de Sodoma e Gomorra tem um profundo significado para a sociedade contemporânea. Vivemos em um mundo onde os valores morais, muitas vezes, parecem desmoronar sobre o peso do materialismo, da busca desenfreada por prazer, da corrupção generalizada. O relato das cidades serve como um espelho, refletindo os perigos que correm as sociedades quando se afastam dos princípios da justiça, da retidão e do temor a Deus. Amados irmãos, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra, é fácil para os indivíduos e sociedades justificarem comportamentos pecaminosos em nome da liberdade pessoal ou do progresso. No entanto, meus irmãos, a história nos lembra que há um limite para a paciência divina. Nós precisamos constantemente avaliar nossas vidas, nossas ações, nossas decisões, à luz da Palavra de Deus. Perguntando-nos se estamos contribuindo para um mundo melhor ou para a decadência moral. Fica essa pergunta aí. E eu vou fazer para vocês aqui um convite ao arrependimento. A narrativa também traz um poderoso convite ao arrependimento. Assim como Deus estava disposto a poupar as cidades e se encontrasse ali dez justos, se lê em Gênesis 18, versículo 32. Ele é misericordioso e está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Essa é uma oportunidade para cada um de nós refletir sobre nossas vidas e retornar ao caminho que agrada a Deus. Irmãos, cada um conta de um jeito, né? Cada um conta de um jeito, mas a história de Sodoma e Gomorra tem que ser refletida todos os dias. A importância da justiça, do cuidado com o próximo, a corrupção moral de Sodoma e Gomorra também estava enraizada na falta de justiça social e na crueldade para com os vulneráveis. Em um mundo onde a desigualdade, a opressão, a indiferença ao sofrimento alheio, são tão comuns, somos chamados a defender a justiça e a cuidar dos necessitados. Cada um de nós pode fazer diferença com as suas comunidades, agindo com amor, agindo com compaixão e integridade. Não precisa esperar quem será o salvador. Nós mesmos podemos reagir. Vamos lá, irmãos. A Urgência da Obediência e da Fé A história de Ló e sua família nos ensinam sobre a importância de ouvir e obedecer a voz de Deus sem hesitação. Quando Deus nos chama a abandonar comportamentos, hábitos, situações que nos afastam dele, devemos responder com prontidão. A obediência a Deus não só nos protege do mal, mas também nos coloca no caminho da benção e da vida. E para finalizar, irmãos, aqui vai uma mensagem poderosa. Falamos sobre a vida agora, né? Escolha a vida. O relato de Sodoma e Gomorra é mais do que uma história de destruição. É um alerta poderoso para cada um de nós. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, nos dá a liberdade de escolher entre a vida e a morte, entre o caminho do bem e o caminho do mal. A escolha que fazemos tem consequências não apenas para nós, mas também para as nossas famílias, nossas comunidades e nossa futura geração, nossos descendentes, né? e hoje Deus está nos chamando para uma vida de santidade, justiça e amor ao próximo. Ele nos oferece uma nova chance, assim como ofereceu a Ló, de fugir do mal e abraçar o caminho da retidão. Não olhe para trás, para os erros e pecados do passado, mas siga em frente, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Irmãos, em meio às tentações e opressões desse mundo, faça um compromisso diário de viver para Deus. Olhe, busque a orientação divina e pratique a justiça em todas as áreas da sua vida. Seja uma luz em um mundo de escuridão e influencie positivamente aqueles ao seu redor. compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que alcancem a luz e que sejam a luz desse mundo. Um forte abraço, Deus te abençoe, que Deus... Um forte abraço, Deus te abençoe,